Olhando as esquinas da cidade fria Olhando pra quem teme, busca-se em amar Me sinto nesse meio, transferindo um jeito Mesmo então sofrendo, averei-me lutar Acordo um dia cedo, não existe tempo Para dar o descanso, ou para se empolvar Levando em conta em mente, os sonhos de criança Onde será o destino? Será que vai chegar? Quanto tempo te levar? O medo e fiori não deixa caminhar Não pode ir sempre sofrer Há tantas circunstâncias que paralisa Lembre que nunca se perdeu E vai, 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 vai Sendo sempre eternamente você E vai, 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 vai O fogo que me leva pra ir enfrentar meu fogo Um sentimento que me paira sobre o surreal Eu sofro em mente do poder que está em minhas mãos Vivendo como herói do meu corpo eu tenho Eu vou viver em ti Olhando as esquinas da cidade frio Olhando pra quem teme, busca se amar Me sinto nesse meio, transmitindo o jeito Mesmo então sofrendo, averei-me lutar Acorda o dia cedo Não existe tempo para tal descanso Para se poupar Levando em conta em mente, os sonhos de criança Onde será o destino? Será que vai chegar? Quanto tempo te levar? O medo e fiori não deixa caminhar Não pode ir sempre sofrer Há tantas circunstâncias que paralisa Lembre que nunca se perdeu E vai, 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 vai Sendo sempre, eternamente você E vai, 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 vai Seu tempo que nos joga as cartas do destino Lembre-se que é super-herói do seu próprio caminho Não teme, não tente se esconder Seu tempo que nos joga as cartas do destino Lembre-se que é super-herói do seu próprio caminho Não teme, não tente se esconder 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 Olhando as esquinas De uma cidade fria Olhando pra quem teme E busca salvar Um pouquinho me leva atrás Para ir enfrentar O sentimento que me paira Sobre eu sou eu Eu sou clemente do poder Que está em minhas mãos Vivendo com o herói Olhando as esquinas Da cidade fria Olhando pra quem teme E busca se amar O sentimento que me paira Sobre eu sou eu Me sou clemente do poder Que está em minhas mãos Vivendo com o herói Do meu próprio Senhor Eu vou viver em ti Eu vou viver em ti Eu sou clemente do poder Eu sou clemente do poder Eu sou clemente do poder E eu sou clemente do poder Eu vou viver em ti